Ahhhhh Me deixa ver Ah, xixi! Ah, xixi! Você está listado? Vai, solta Eu não quiser ele fazer xixi Não vejo, acabou Não tem ideia, vai Bye. ༱ ༱ ༱ ༱ ༱ ༱ ༱ ༱ ༱ གད ༱ ༱ ཚད ༱ ཁ�鴉 O que aconteceu, filho? você não come? vamos comer você está pronto? vamos comer um vamos comer um semim? mas primeiro precisamos pegar os wings e os pés é verdade, as partes duras né